Por que nele, por ele, para ele, são todas as coisas? Por que nele, por ele, para ele, são todas as coisas? Por que nele, por ele, para ele, são todas as coisas? Por que nele, por ele, para ele, são todas as coisas? Por que nele, por ele, para ele, são todas as coisas? Por que nele, por ele, para ele, são todas as coisas? Por que nele, por ele, para ele, são todas as coisas? Por que nele, por ele, são todas as coisas? A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia!